Música Dona Damiana é mãe de André Januário. O homem de 35 anos foi diagnosticado com esquizofrenia desde os 17. Na madrugada do dia 2 de julho, André, que sofre de alucinações, desenterrou a avó do cemitério Santa Helena, na zona sul de Manaus. O homem dançou com um cadáver nas ruas e disse que iria doar os órgãos para a avó retornar. Vou dar todos os meus órgãos para ela. Horas depois, ele foi detido e levado ao centro psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Depois de quase uma semana internado na unidade, André fugiu do hospital no final da tarde desta segunda-feira e ainda não foi encontrado. Você sabe, a pessoa quando está no excesso de loucura, ele faz tudo o que tem vontade de fazer. Ele imagina e vai fazendo o que ele quer fazer. Come lixo na rua, junto ao lixo da rua vai comer. Em 2014, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública orientando o Amazonas a oferecer condições de tratamento de saúde no Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. A Justiça Federal obrigou o Estado a fazer uma reforma geral no centro psiquiátrico. O Estado foi notificado em 2014. A gente está buscando ter diligência e agindo para que a decisão seja cumprida, que esse é o nosso objetivo. O centro psiquiátrico Eduardo Ribeiro é referência em urgência e emergência no Amazonas, mas nos últimos 20 anos a estrutura do prédio vem se deteriorando. Além disso, há denúncias de falta de medicamentos na unidade. Em Manaus, os centros de atendimentos psicossociais foram criados para dar apoio ao Eduardo Ribeiro, mas nenhum atende urgência e emergência. Nessas unidades, os pacientes não ficam internados. Uma forma acolhedora de ser feita esse atendimento emergencial, ela é extremamente importante para a vinculação do paciente na continuidade do seu cuidado. No país, uma lei federal pôs fim nas internações compulsórias em hospitais psiquiátricos. Mas uma portaria publicada no Diário Oficial da União em 2017, reformulou a política de saúde, prevendo várias mudanças, como a manutenção de vagas em hospitais psiquiátricos. No Amazonas, a portaria não é cumprida. No Amazonas, a portaria não é cumprida.